O pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Olha que dica legal que eu vou dar para vocês, olha Eu quebrei o coco, aí você vai, olha, molha ele Molhou ele, olha, olha, rapidinho Com ele seco, ele não solta, mas com ele molhado, olha Olha como é que solta Deixa eu quebrar aqui Olha aqui, olha Molhado Você quando quebrar o coco, você pega a casca dele Molha ele todinho Solta rapidinho, olha Esse aqui quebrou Solta rapidinho Que dica legal Quebrou o coco Lavou ele Debaixo da torneira Mete a ponta da faca Solta todinho, rapidinho Agora você já sabe que fica legal Olha pessoal, descascamos o coco, cortei em cubinhos Já descasquei a abóbora, daqui a pouco eu vou preparar o nosso docinho Para vocês verem como é que eu faço Algumas pessoas pediram para mim fazer e eu vou fazer Vou tentar fazer hoje ainda E nós vamos passar o coco no liquidificador É mais rápido, daqui a pouco eu mostro a vocês como é que fica Ó, já estamos passando ao liquidificador E hoje eu vou fazer assim que eu não quero ralar Já ralei um pouquinho Rapidinho, olha Tempo que você vai levar normal É o tempo Então até aqui você volta Ó, o liquidificador ficou com sobrinha De coco, né E aí a gente vai bater Nós vamos usar essa água para o nosso doce Olha como fica Vamos usar para o nosso doce, tá A gente aproveita tudo Ó, já ralamos o nosso coco no liquidificador Já aproveitamos o restante Botei duas xícaras de água Bati, que eu vou usar E agora nós vamos, ó Ralar A abóbora, tá bom? Estamos passando a nossa abóbora no ralo Com a casquinha, tá? Lá vem bem lavadinho Esse negócio de A abóbora ficar rolando aqui, ali, lá Vai para o mercado O mercado tem muito Rato, muita sujeira A gente tem que ter muito cuidado Porque nós estamos cozinhando para a nossa família E mesmo se não fosse, né, temos que ter toda a higiene Porque no meu vídeo da banana Eu lavei o bife, né, da casca da banana Eu lavei a banana com o detergente E com a esponjinha E com a esponjinha, uma esponjinha nova Que eu não gosto de sujeira E fui muito criticada Lavei assim Porque eu estou acostumada a lavar E não vou deixar de fazer Porque um ou dois não gosta, né? Já estou acostumada a fazer Vou continuar fazendo Estou quase finalizando Eu gosto de fazer tudo assim Eu acho que fica melhor Numa panela, nós vamos colocar Três copos de açúcar Botamos três copos de açúcar Agora, você pega aquela aguinha Que você colocou no liquidificador E coloca aqui dentro Coloca aqui dentro Mexe bem Coloca mais um pouquinho d'água É o mesmo processo doce de mamão Quando começar a ferver Você deixa ferver uns três minutos Até dar aquele fiozinho Aí você coloca a abóbora Por que eu ralei a abóbora? Porque a maioria das pessoas Faz com a abóbora cozida E eu já gosto de cozinhar o doce Já com a abóbora E ela ralada Ela fica mais saborosa E pega mais rápido o açúcar Aí aqui depois Colocar a abóbora Nós vamos colocar também o coco E vai fazer um cozimento só É o doce cozinha Tudo numa hora só Ó, é uma quantidade boa de água Porque a abóbora está crua E ela precisa cozinhar E ela vai cozinhar já na calda Entendeu? E nós vamos terminar esse vídeo Depois eu volto com ele Finalizando a segunda parte Ok? Ó, pessoal O doce já finalizado Ó O que que acontece? A abóbora O coco Cozinhou tudo junto Não precisou você cozinhar Primeiro a abóbora Massaela Pra depois botar no açúcar Ó Eu gosto assim, ó Pra mim já finalizou Você deixa cozinhar Até você ver um ponto legal Ó Tem uns pedacinhos de coco assim Porque a gente gosta, tá? Eu vou botar no potinho Pra vocês verem Ó Botei Três copos de açúcar É Um litro de água Porque tem que cozinhar Botei É Aqui não tem nem meio quilo de abóbora Que eu fiz pouquinho Porque aqui em casa Só três pessoas Senão dura muito Botei cravo Uns cravinhos Uma pitadinha de sal E deixei cozinhar, ó Depois que estavam dois minutos Cozinhando a abóbora Eu coloquei o coco Não tem nenhum segredo É igual o doce de mamão Olha, pessoal Como é que fica bonito Vocês tem que O cheirinho que fica na cozinha Se tiver algum barulhinho Vocês não reparam não Porque eu tô fazendo almoço Liguei o compressor Pra colocar água Aí fica um barulho, né? Olha como é que fica bonito, ó Aí Vê se vocês conseguem colocar Num copinho Num potinho assim De vidro Que fica melhor Porque eu acho que o plástico Não fica muito legal Que esse potinho de plástico Aí você tapa com o TVC Aquele filmezinho Aí, ó Como é que fica lindo A abóbora não tá bem vermelhinha não Entendeu? Porque no mercado daqui Tá tão difícil de encontrar abóbora Que vocês não imaginam Olha só Agora você já sabe Eu faço meu docinho de abóbora Assim Aí depois que esfriar Sai toda a quintura Você coloca o PVC Esse filmezinho aqui, ó Você abre Coloca A tampa E coloca na geladeira Ou numa vasilhazinha com água Que fica saboroso também E agora você já sabe Obrigado por assistir o meu vídeo Deus continue abençoando Os familiares de vocês Coloca Um pedacinho de abóbora Aí vocês não esquecem A casca Quando você passa no ralo Ela some praticamente Aí você pode aproveitar tudo Ok? Ok Tchau 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 Tchau